Olá pessoal, bem vindos a mais um vlog. Hoje estamos aqui em Mora, vai ser aqui a apresentação das marchas populares. Já temos aqui o material todo montado e o baile vai ser aqui neste recinto. Portanto vai haver aqui mais uns grupos que ainda não sei muito bem quais são. Já estão aqui os microfones prontos. Sei que é um couro e acho que vai haver fado também, mas vocês já vão ver de seguida. Nós agora vamos jantar, mas aqui no vídeo vamos já passar à parte das marchas e do baile. Vamos lá! Boa noite a todos! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Vosso aplauso para o Estado Cabo Mar de Pavia, que este ano de uma forma diferente abriram estas marchas populares da Santa Casa da Misericórdia de Mora. O vosso último aplauso para o Estado Cabo Mar, obrigado! Um abraço! Até amanhã! Assim sendo, vamos dar início às marchas populares 2019. O centro infantil ensina o que é arte, arte de brincar, de ensinar a amar e respeitar. Tarei descaiadas, um cheirinho ao lecrim, um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim. Glória ao Espírito! Glória ao Espírito, Glória ao Espírito, Glória ao Espírito que nos santifica. Cheira bem, cheira a Lisboa A fragata que se ergue na proa A varina que tem nem passar Cheira ao meio porque são de Lisboa Lisboa tem cheiros de flores e de mar A marcha passa, cheia de graça e animação Venha ver como eles marcham E como brilha o seu galão Há frutos sem flor Oh comadre Maria Benta, seu garoto está melhor O mal não é tão forte que não passa, está pior Oh comadre Maria Benta, seu garoto está melhor O mal não é tão forte que não passa, está pior E quando ele passa por ela Ela sorri descarada Porém xixi com a cautela Não dá trela nem lida E só faço mal a quem me julga Ninguém faz pouco de mim Quem me trata como água Eu ofereço, é pago, eu gasto assim No meu peito, coração No meu peito, bateria Meu amor, na tua mão Nessa mão onde cabia Perfeito o meu coração Bom dia, camponeses, trabalhador Bom dia, alguém do povo que não mente Não há nada no mundo com mais valor Que a verdade do trabalho dessa gente Eu fui cantar Eu fui cantar Sorrir Bailar Viver Sonhar Contigo Olha então, boa noite a todos Quero só dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez Portanto pelo segundo ano consecutivo Obrigado pelo convite Então vamos lá começar com o bailo E como não podia deixar de ser Vamos começar com uma marchinha popular Quero ver toda a gente a dançar no meio da pista Vamos lá Luz das vielas Lisboa Gaiada De chinela no pé Lisboa Travessa Que linda que ela é Lisboa Varina Que bailas a cantar Sereia pequenina Que o Deus guarda ao pé do mar Cheio Lisboa Para a rua Que os iguais Na minha memória Passou a história Já não o seduz Porém enquanto eu viver O que vou esquecer A aldeia da luz É do nossa roça Ai o endo esfrega esfrega Ai o é por causa dela Ai o é perco a cabeça Ai o é do nossa roça Ai o é dos frega esfrega Ai o é por causa dela Ai o é perco a cabeça Bom pessoal e assim foi a apresentação das marchas Aqui em Mora Portanto já terminou Agora eu e o meu pai vamos arrumar aqui o material todo Vamos embora para casa Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Beijinhos e abraços Tchau 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 Tchau